Música Hello, my friend do sétimo ano. Good morning, bom dia. Bom, vamos observar agora o nosso material, não é? E vamos começar a nossa unit number four, ok? Ok, nós vamos começar na página 18, ok? Falando sobre beleza interior. Bom, o que será que a beleza interior significa para você? É isso? Teacher, o que é a beleza interior? Beleza interior são as qualidades que nós, seres humanos, possuímos, como a bondade, a lealdade, a honestidade, a justiça, certo? Então, esses são valores que configuram a nossa beleza interior, ok? O nosso amor, o nosso carinho pelas pessoas que estão ao nosso redor, certo? O nosso sentimento de gratidão por cada coisa boa que as pessoas fazem pela gente, alright? Bom, estudantes, então, olha só, nós temos as três primeiras perguntas que vocês darão respostas por escrito para mim no material de vocês. Como eu fazia a pergunta ainda há pouco, não é? O que é a beleza interior e o que ela significa para você? Depois, você concorda com o ditado popular que diz quem vê caro não vê coração? Certo? O que será que esse ditado quer dizer? Vamos pensar um pouquinho Quando você fala desse ditado, né? Quem vê cara não vê coração. O que será que isso quer dizer? Número três Como a sua personalidade se reflete na sua aparência, certo? Você é uma pessoa mais dócil, né? Você é uma pessoa mais agitada. E como isso se reflete na sua aparência? Como será que você acha que isso se reflete na sua aparência, ok? E aí nós vamos começar o nosso material da unidade novel 4, certo? Com essas informações do inside que nós temos dentro de nós, ok? Depois, a gente vai correr para a página 18, onde nós temos os nossos goals, certo? Bom, você já sabe descrever como as pessoas são por fora. Então, nós aprendemos nosso material na unidade anterior, não é? A dizer tall para alto, short para baixo, não é? Short hair para cabelo curto, long hair para cabelo comprido, blonde para cabelos que são loiros, dark para cabelos que são escuros, red para cabelos que são vermelhos, enfim. Olhos, green eyes, blue eyes, brown eyes, dark eyes, hazel eyes, não é isso? Então, nós aprendemos bastante sobre como descrever as pessoas por fora. Mas agora nós vamos saber como descrevê-las por dentro, certo? Então, neste capítulo, você vai aprender a falar sobre personalidade e as diferentes características que tornam cada pessoa única, ok? Então, a gente tem alguns emoticons e a gente começa trabalhando com o nosso check it out. Olha só, students. Bom, a gente já conhece, não é? Várias emoções e vários sentimentos, certo? Certo? Bom, estou tentando desenhar aqui para vocês algumas emoções e sentimentos, certo? Que a gente vai poder observar. Olha só. Nós vamos começar com dois emoticons diferentes, certo? E aí, nós já vamos tomar nota do que ele significa. Esse aqui é o creative. Creative é uma pessoa criativa. Do you consider yourself a creative person? Você se considera uma pessoa criativa? Certo? Então, creative. Se vocês se consideram criativos, tomem nota dessa palavra, ok? Creative, que nós estamos utilizando bem aqui. Creative. Certo? Uma palavra que fala demais, uma pessoa que fala demais, perdão. A palavra que nós vamos utilizar é tchalkariv. Tchalkariv. Tá? Uma pessoa que fala demais. Nós vamos chamá-la de tchalkariv. É uma pessoa muito falante, ok? Depois, uma pessoa extremamente organizada, como nós temos ali no nosso outro, não é? No nosso outro emoticons. Nós vamos chamar de organized. Você se considera uma pessoa organized? Uma pessoa organizada? Aquela, não é? Que gosta de ter tudo organizadinho. Certo? A pessoa que gosta de ter tudo organizado, ok? Ou então, você se considera uma pessoa... séria, não é? Você acha que você é uma pessoa séria? Então, organized, mais duas palavras que a gente vai levar aqui. Organized. Serious. Olha só. Organized and serious. Uma pessoa organizada e uma pessoa séria. Então, tomando nota aí. Belezinha? Depois, nós temos duas últimas pessoas que nós vamos ver aqui também no nosso material. Nós temos uma pessoa que é shy. Olha só. Uma pessoa shy, não é? Uma pessoa que é tímida. E uma pessoa que é... Crazy. Funny. Certo? Uma pessoa que é engraçada. Funny and shy. Shy é uma pessoa que é tímida. E funny é uma pessoa que é engraçada. E aí, nós temos essas informações para começar o nosso material. Bom, vamos tentar associar, estudantes, essas seis informações, certo? Quem é criativo, quem é engraçado, quem é falante, quem é organizado, quem é sério, quem é tímido, tá bom? Which characteristics do you associate with these occupations? Match them and discuss with your classmates. Então, vocês vão relacionar as figuras que nós temos aí no material, certo? Com as profissões. Doctor, o doutor. Architect, o arquiteto. Tattoo artist, o tatuador. Teacher. Business person, uma pessoa de negócios, uma pessoa que trabalha com negócios, não é? E um actor, um ator, certo? Qual dessas seis profissões seria criativo? Então, você vai escrever o nome da profissão lá embaixo do emoji, certo? Quem é criativo, quem é engraçado, quem é um falante, tá? Vocês vão organizar para mim. Cada um de vocês vai organizar a sua maneira, no entanto, obviamente, tá? Nós temos aí algumas informações que elas serão bem pertinentes, elas serão importantes para nós. Ok? Bom, depois, nós temos o seguinte. Olha só a questão número dois aí. Nós temos cinco pessoas famosas. Provavelmente, vocês não conhecem todos eles, certo? Alguns, inclusive, já morreram, como a Elk e o Falcão. Acredito que o Pat Adams também já, certo? Mas aí nós temos, olha só. What do these people look like? Como essas pessoas aparentam ser? Não é como elas são, se parecem. What are they like? Bom, como é que eles são, certo? Como eles aparentam e como eles são. Try to describe their looks and personalities based on these photos. Então, baseado nas fotos que vocês têm aí, vocês vão descrever essas pessoas fisicamente e vão descrever como elas, vocês acham que elas são, enquanto personalidade, a partir das fotos que elas estão mostrando aí, não é? Bom, nós temos o Scott Campbell, Marcelo Galega, Elk Maravilha, Falcão e o Pat Adams, certo? Então, vocês vão descrever nas linhas que estão aí embaixo, não é? Vocês acham que o Scott, ele é alto, ele é baixo, o cabelo dele é de que cor? Ele é uma pessoa mais engraçada ou ele é uma pessoa mais séria? Ele é uma pessoa organizada? O Marcelo, será que o Marcelo ele é jovem, ele é velho? Ele é uma pessoa mais séria ou ele é uma pessoa criativa? E a Elk Maravilha, será que ela é uma pessoa mais séria ou é uma pessoa mais engraçada? O cabelo dela é como? É longo? É de que cor? O Falcão, o Falcão tem um cabelo de que cor? Será que ele é uma pessoa séria? Será que ele é mais engraçado? E o Pat Adams, pelo estilo dele aí, que parece o do avô do Ben 10, não é isso? Como é, será que é o Pat Adams? E vocês vão usar palavras em inglês, tá? Para descrever para mim as informações. Olha só. We use look like, a gente utiliza a expressão look like, para fazer perguntas sobre a aparência. E o be like, nós vamos utilizar para fazer perguntas sobre personalidade e também sobre a aparência. Aí nós temos alguns exemplos. What does your mom look like? Como é a sua mãe? Estamos falando de físico, porque a gente usou a pergunta look like, não é? Como ela se parece? Como ela é fisicamente? She is tall and a little plump. She has blue eyes. Ela tem olhos azuis, não é? Ela é alta e um pouco gordinha. What is your mom like? Como é a sua mãe? Aí agora a gente quer saber em quanto pessoa, não é? She is funny and talkative, she is really tall too. Então aí, né, eu quis dizer, ela é engraçada e falante. Ela é um pouquinho alta também, certo? Ele usou essa expressão ali no final do really tall, ela é bem alta, né? Porque a gente pode usar o be like tanto para fazer perguntas sobre a personalidade da pessoa, como também pode usar perguntas para a forma física, né? As descrições físicas de uma pessoa, certo? E aí depois de nós termos escrito as informações que a gente acha que sejam pertinentes ao Scott, ao Marcelo, ao Elk, ao Falcão e ao Pet, bem, nós vamos relacionar agora. E aí nós temos o Scott Campbell, o Marcelo Galega, o Elk Maravilha, o Falcão e o Pet, certo? Bom, quem deles seria uma pessoa, né, de negócios? Quem deles seria um doutor? Quem deles seria um arquiteto? Quem deles seria um artista tatuador? E quem seria, tá? E quem seria um professor ou uma professora? Ok? Então vocês vão relacionar para mim as informações, ok? Que vocês têm aí relacionadas a essas cinco pessoas, essas cinco figuras, ok? Let's go, my friends, vamos lá. Ok, students, então dando prosseguimento ao nosso material, vamos agora para a página 20. Nossa primeira atividade é o seguinte, vocês têm aí um quadrinho com sete palavras. E aí, então, vocês vão completar, certo? Essa conversation com as palavras, ou melhor, as conversations, que são várias conversas, não é? A, B, C e D, com as palavras que estão lá no quadrinho. Tinter, alguma palavra se repete? Não, nenhuma palavra se repete. Então vocês precisam ter um pouquinho de cuidado com as informações de vocês, certo? Bom, nós temos aí dentro do quadrinho as palavras. Are, Brown, Is, Like, Look, Shy, Red, certo? Essas são as palavras que a gente tem aí. Vamos começar, então, com a letra A. Já aproveitem, porque eu vou ler aí a conversation, e já darei as respostas. Então vocês já podem ir completando, certo? Com as informações que vocês escutarem. Let's go, my friends. Vamos começar, então, com... What are you like? I am tall and shy. Ok? Já temos as duas primeiras palavras. Vamos repetir. What are you like? Vamos para a nossa letra B. What is she like? She is very nice. Mais uma vez a letra B. What is she like? She is very nice. Depois, na letra C, nós temos... What are they like? What are they like? They are cute but lazy. They are cute but lazy. What are they like? They are cute but lazy. E aí, a letra D, agora nós temos as últimas informações. What do your parents look like? They are tall. My mom has red hair. And my daddy has brown hair. Ok? Então aqui estão dadas já as primeiras respostas. Certo? Então agora vocês podem dar uma voltinha aí no vídeo, recapitular as informações, escutar de novo, completar as partes que estão faltando, certo? Para que a gente possa dar continuidade no nosso material. Right? Bom, na sequência, quero que vocês observem aqui quem são as pessoas. Tá? Vocês têm aí cinco pessoas. O pai de Pete. O novo professor de espanhol. A nova professora de espanhol, certo? A mãe da Mia. O novo professor de inglês. E o novo aluno. Certo? So, let's start. Nós vamos começar com as descriptions. Ok? Eu vou descrever cada uma dessas pessoas. E vocês vão colocando aí as informações com as letras A, B, C, D ou E. Legal? Então, ó, nós vamos começar com o Peter's dad. He is old. He is tall. He has short brown hair. He is funny. Então, olha só as informações que nós temos sobre o pai do Pete. Agora, vamos para o The New Spanish Teacher. Lembrando que vocês precisam colocar a letrinha aí dentro da figura, certo? Letter A, letter B, letter A, letra B, enfim. The New Spanish Teacher, right? She is short. She is young. She is very nice. She has long dark hair. Ok? Então, aí as informações. Letter C. Mia's mom. A mãe de Mia. Ok? So, let's see. She is tall. She is skinny. She has long straight blonde hair. Ok? She is serious. She is serious. Vamos para agora a letra D. The New English Teacher. O novo professor de inglês. He is young. He has a shaved head. He has a bird. He looks... Nice and funny. Ok? Ok. E aí vamos para The New Student. Certo? He is tall. He has dark skin. He has dark hair. He seems serious. He is serious. Ok? Então, bom. Aí a gente já viu pelas descrições quem são quem. Quem é sério. Quem é legal. Quem é alto. Quem é baixo. Não é? Quem é magro. Quem é mais velho. Quem é mais jovem. Enfim. E aí vocês também agora podem ficar dando reprises. Certo? Para escutar a conversation. E aí para finalizar o nosso conteúdo de hoje. Olha só. Students. Nós estamos trabalhando com am, is, are. Não é isso? Ou why, is, where. Que a gente já viu como é que funciona no tempo passado. E também temos have ou has. Certo? Bom. Vocês vão ligar para mim as informações. Tá? Quem utiliza am. Quem utiliza are. Quem utiliza is. Quem utiliza have ou has. Teacher. Pode ligar duas, uma pessoa para duas palavras? Pode. Certo? Vocês vão fazer o seguinte. Por exemplo. Tá? Onde nós temos o I. Que é a letra I. Que significa eu em inglês. Todo mundo sabe. Né? I. Vocês vão ligar para am, was. Mas também vão ligar para have. Então o I vai ter duas ligações. E aí cada palavra. You, você, mag, ela, Oliver, Jen, eles. Certo? Cada um vai ser ligado para duas palavras. Cuidado, tá? Para que vocês possam fazer a primeira parte. Na segunda nós temos as palavras short. Ok? E aí nós temos então as outras palavras. Certo? Além de short. Certo? E aí nós vamos ligar as palavras. Quais utilizam am. Por exemplo. Eu sou alto. Eu sou alto. Eu sou alto. Eu sou falante. Eu tenho olhos castanhos. Eu tenho cabelos ondulados. Não é? Eu tenho cabelos ondulados. Perdão. E ruivos. Certo? E aí vocês vão relacionar as palavras. E no final a gente vai checar as informações de vocês. Para saber exatamente o que está certo aí. E o que precisa de algumas correções. Certo? A gente vai até a página 21 do nosso Enjoy. Onde nós temos um material suplementar. Não é? Onde vocês podem fazer um board game. Vocês podem brincar aí com a prática das descrições. Descrevendo as pessoas. Se elas são legais. Se não são. E como elas são fisicamente. Ok, students? E aí a gente para por aqui. Nessa primeira parte do material. Porque acredito que vocês já tem bastante atividade. Para serem feitas. Tá bom? E aí a gente para aqui. E aí dá continuidade na nossa próxima aula. Já com o nosso reading. E um pequeno tópico de gramática também. Ok, my friends? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando essa semana. Não é? Mais uma semana animada e bem agitada. Espero que estejam todos tranquilos e em paz. Bye bye, my friends. See you as soon as possible.